Vou falar e vou repetir para vocês que a minha loja fica na frente de rua, aqui na rua principal e há um grande ruído de carros passando para cima e para baixo. Então, se tiver algum ruído de carro, infelizmente não tem como eu tirar. Eu estou aqui com essa placa ASUS, é uma placa de computador e o cliente me trouxe essa placa aqui dizendo que o aparelho não liga. Eu fiz alguns testes aqui para descobrir o que está acontecendo. Eu resolvi pegar o conector do Power que faz aqui a ligação do computador no botão dianteiro, da parte dianteira do computador porque às vezes esse botãozinho aqui, Power SW, às vezes o botão que dá um defeito e a máquina não liga. Já consertei diversos computadores aqui, simplesmente o botão que fica aqui na parte dianteira porque fica aqui na frente da máquina, simplesmente ele dá defeito e ela não liga. Mas, não é isso aí que aconteceu. Então, resolvi fazer uma ligação direta aqui. Peguei uma chave e fiz uma ligação direta. Liguei diretamente aqui nos contatos, no contato do Power SW para ver se ligava a placa. Mas, mesmo assim, a placa não deu resposta. Ela tinha também uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo. Retirei a placa de vídeo para ver se ela estava em curto e a máquina não estava ligando. Mesmo assim, não ligou. Retomando o vídeo, vou falar aqui a vocês o seguinte. Então, depois que eu olhei a parte do botão aqui, eu resolvi testar a fonte. Então, eu vou retirar aqui a fonte. Cabo da fonte. Retirei aqui a fonte também. Por sinal, a fonte é até boa. De 500 watts. E eu vou fazer um teste com outra fonte aqui para ver. Para mostrar a vocês o que aconteceu. Prendi aqui e coloquei uma fonte aqui que eu tenho de teste. E eu vou aqui fazer a ligação aqui. Agora, aqui com essa fonte aqui de teste, eu vou ligar o botão aqui. Vamos ver o que acontece. Pessoal, eu tive que cortar o vídeo aqui fazendo a gravação da máquina. Porque o cliente chegou e simplesmente ele questionou de estar fazendo um vídeo na máquina dele. Pois é. Então, eu vou falar aqui para vocês em breves palavras como foi feita a solução do problema. A situação do computador. Eu coloquei a fonte e realmente ela também não ligou a máquina. Então, testei a memória. Troquei a memória, né? Processador também. Cooler. Fiz várias trocas de peças aqui para fazer testes. E por fim, eu tirei a bateria da placa. Porque achei que poderia estar um curto na placa. E aí, fiz isso. Tirei a bateria. Deixei o computador sem nenhum cabo ligado a ele. E sem a bateria da placa por algumas horas. E, para minha surpresa, né? Quando eu religuei tudo, coloquei a bateria de volta. Coloquei os cabos novamente tudo no lugar. Coloquei a placa de vídeo. A fonte do próprio computador novamente no lugar. E a máquina ligou novamente. E o funcionamento dela foi normal. Tudo certo. Então, deduzi que seria realmente um curto na placa. Proveniente de alguma oscilação de energia. Na própria residência do cliente. Ok? Comigo, isso aí deu certo. Tirei a bateria da placa e deixei o computador. Sem estar ligado em nenhuma fonte de energia. Para que o curto da placa saísse. Depois de ter olhado todas as peças que eram ligadas à placa. E isso resolveu. Espero ter ajudado vocês aí com mais esse vídeo. Peço desculpas para não estar mostrando na realidade na máquina. Mas, pelo menos eu dei uma resposta final. O que foi o defeito do computador. Desse computador. Uma placa ASUS. Ok? Obrigado por ficarem até agora assistindo o vídeo. Não deixem de inscrever-se no canal e dar um like. E aí, valeu!